Tamo de volta! Pessoal, lembram das videolocadoras? Já rebobinou a fita pra entregar? Quais eram as locadoras de vídeo aqui de Suzano? Quais você frequentava? Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você! Tio Carlinhos com mais uma dica gastronômica! Vou pegar aqui uma... Tudo bom pra vocês? Mais uma dica do Tio Carlinhos! Olha, hoje torresmo! Só sal a gosto, panela de pressão, sem nada! E outra, sem o pino e sem a borracha! Tá aqui ó, sem óleo, sem nada! Quando eu começar a espumar assim, a banha, aí tá na hora de tampar a panela! Vai dando umas chacoalhadas no lugar de mexer! De vez em quando, abre a panela! Olha como é que tá ficando! Douglas, olha o segredo! Mole a mão! Mole a mão e dá um tchaque aqui ó! Joinha do Douglas, não esqueça! Olha! Deu água na boca, hein? Vamos direto ao assunto, olha só! Lembra, alguns anos atrás, chegava sexta-feira à noite, a gente ia pra locadora, escolhia uns filmes pra assistir ao longo do fim de semana. Ô tempo bom, né? Eu recebi essa sugestão pra falar sobre vídeo locadoras do amigo inscrito no canal, Leandro Souza. Então vamos lá, eu vou começar a falar delas. Quem lembra da Design Vídeos? Não sei se era Design Vídeos, mas era design. Ficava bem embaixo ali do edifício Casa Blanca, né? Naquela parte alta ali de Suzano, indo pra caixa d'água, perto da Suzampão. Eu, às vezes, costumava pegar fita lá. Eu tinha ficha, né? A gente tinha ficha nas locadoras, né? Tinha uma época que lá também deu uma febre em Suzano na molecada, nos adolescentes, que era um dos únicos lugares que vendiam bonés, assim, aqueles bonés que virou moda na época, que eram de times de basquete norte-americano. Tinha boné dos Chicago Bulls, Lakers, Charmers, Robbers, dos Hornets, aquele da Abelinha. E era uma febre, olha eu desviando de assunto. Mas é que isso me veio agora, não tá nem no roteiro. Dos bonés que vendiam na Design. Daí tinha aquela coisa, ah, o boné é original, tem que ter não sei qual a costura. Enfim, assunto pra outro vídeo, mas vamos voltar pros VHS. Outra também bem popular de Suzano era a Super Vídeo. Ficava bem em frente à padaria Santa Helena. A locadora pertencia à mãe de um amigo meu, Velica. Era um amigo do Susaninho. Todo mundo conhecia o Velica no Susaninho. E a gente também ia na locadora e sabia que era da mãe do Velica. Eu lembro de ir lá com o meu tio Lilo. Lilo é o apelido dele, mas é o Antônio Carlos. Também conhecido como Toninho. Trabalhou na prefeitura ele, motorista, muita gente conhece. Mas enfim, eu ia lá com o meu tio Lilo e ele gostava só de pegar fita de bang bang. Outra locadora era a Labirintos. Quem lembra? Ficava na Avenida Armando de Sales Oliveira. E olha do que a minha memória é capaz. Pessoal, não tô inventando isso. Eu lembro mesmo. Foi lá na Labirintos que nós, né, a minha família, alugamos a primeira fita. Foi lá que foi feita a primeira ficha. Em 1991, meu pai comprou um videocassete Sharp de duas cabeças. Eu lembro qual foi o primeiro filme que eu aluguei na vida. Adivinha? Robocop, o policial do futuro. Eu me lembro também da Flop Video, que ficava numa... Como é o nome daquela rua ali? É na esquininha da padaria Nova Imperador, na Mogi das Cruzes, a Flop Video. E bem pertinho ali da Flop Video tinha a Pathy Video. Elas eram meio que concorrentes. Na verdade, a Pathy Video, antes, se chamava Stop Video. E ficava na Avenida Mogi das Cruzes. Só que na esquina ali com a Meyer Jose... Meyer Josef Nigri. Mais conhecida como Meyer J. Nigri. Depois a Stop Video mudou pra Mogi das Cruzes ali, onde tem um comercinho bem pra cada padaria, onde tinha um açougue e tal, com o nome de Pathy Video. Que é a dona da locadora Patrícia Pathy e o pai dela, o seu Osvaldo. Aliás, muito gente boa. Eles fizeram parte aí da minha adolescência, da minha juventude, que eu ia muito lá no Gafita. Então tem uma foto do meu amigo, olha só, do Guilherme, que sempre me ajuda aqui com a esposa dele, recém-casados, olha essa foto. Ele e a esposa, recém-casados dentro da locadora Patrícia Pathy Video. Eles fizeram essa foto lá nos anos 90, olha só que bacana. Ah, lembrei de outra aqui. Show vídeo. Ficava na Glicério. Como eu posso explicar? Meio que na Glicério, a altura do Susaninho, olha como a altura do Susaninho, só que o Susaninho tá lá na 9 de julho. Se você ir na reta assim, pra Glicério, ela ficava mais ou menos nessa direção. Perto do antigo posto BR. E achou o vídeo. Sabe por que achou o vídeo e eu gostava de pegar filme lá? Olha só. Quando a gente ia na locadora, a gente escolhia lá, por exemplo, de volta pro futuro. Daí tal, pegou, não sei o que. Quando você levava a fita pra casa, ela vinha numa caixinha preta. Só que na show vídeo, não. Você alugava o filme e ele vinha na caixinha original do filme. Eu adorava aquilo. Porque eu queria chegar em casa e ficar vendo o encarte, ficar lendo as informações do filme. Não existia Google, não tinha onde pesquisar. A única fonte de informação era a caixinha do vídeo. Calma, dona Cacilda, que eu já vou falar da sua locadora Clip Video. Ela deve estar falando lá. O Douglas não vai falar da minha locadora? Calma. E vou contar uma historinha também, relacionada a pastel. Mas eu tava pensando aqui. Eu fico viajando. E hoje, na época do streaming, como as crianças de hoje recebem a informação de como eram as videolocadoras, né? Aliás, existe alguma videolocadora aqui em Suzana ainda? Eu acho que tem uma ali. Da Glicério também, mas aqui mais a parte de cima. Depois da Suzana Pão, depois da padaria do Mineiro, você vai subir, eu acho que tem uma locadora ali. Passando helicóptero, ó. Dá pra ouvir? Tinha que rebobinar a fita, se não pagava uma taxa a mais, né? Então, tinha aquela coisa. Igual eu falei no início aqui, já rebobinou a fita? Deixava pra rebobinar na hora de entregar o filme. Aliás, quanto seria pra alugar uma fita hoje? Quinze reais? Vinte? Não faço ideia. Sobre um documentário, né? Inclusive, foi o meu amigo William Ribeiro. Cara, um amigo, assim, jornalista também. E eu não conheço ele pessoalmente. A gente se conhece virtualmente. Ele é inscrito no canal. O cara é muito atuante nas redes sociais. O cara é inteligentíssimo. E ele me mandou um link de um documentário bem legal, cara. Que se chama Cinemagia. E o pessoal fala desse amor pelas locadoras. E olha só um trechinho do documentário. Eram donos de uma videolocadora, a Firefox. Eles fecharam a locadora, venderam. Mas se recusaram a entregar os filmes pra... Enfim, se desfazer dos filmes em VHS. E eles guardaram em casa mais de 15 mil títulos, né? E aí eu fui até a casa dela. Eu não tinha a menor consciência disso. Quando eu cheguei lá, que eu vi esses filmes. Eu tive uma sensação estrondosa, assim, de mergulho. Porque veio uma onda muito forte de cheiros e de contato com os filmes. E que me fez chorar na hora, assim. Na hora foi muito forte. Bacana, né? Dona Cacilda, agora chegou a hora de falar da sua locadora. A clipe-vídeo, quem lembra? Ficava na rua Doutor Campos Salles. Aliás, eu conheço toda a família da Dona Cacilda. Eles são lá do Sesc. E em 1997, a locadora fechou as portas. Eu lembro da clipe-vídeo de passar na frente. Mas eu não tinha ficha lá. Mas eu lembro delas, da fachada, entendeu? E muita gente ali do centro das lojas era cliente. Era sócio dessa locadora. Porque, veja bem. O cara trabalhava no comércio ali. Em vez de ele ir para o bairro dele ou para a casa dele, ele já passava no centro, ali na Campos Salles. Alugava uma fita, né? Ia estar de folga, às vezes, fim de semana. E já ia para a casa dele. Na segunda-feira, ele vinha trabalhar no comércio suzanense, no centro de Suzana e entregava ali na clipe-vídeo. Então, ela ficava bem ali no coração mesmo. Perto da igreja matriz, né? E eu falei que ia contar uma história sobre a dona Cacilda? É o seguinte. Ela vai ficar brava, hein? É que eu conheço toda a família dela. Os filhos, o neto, a Dani, a Rê, o marido dela, o Su Rey. E eu frequentava a casa dele. E tinha uma vez, em 1999, uma noite, eu estava lá e ela estava fazendo pastel para a gente. Só que o pastel que ela me ofereceu, ela esqueceu de tirar aquele plastiquinho da massa quando você vai fritar. E eu comecei a comer o pastel, vi que alguma coisa se enroscou. Quase me afoguei com o pastel com aquele plástico. Mas foi uma risada aiada lá na casa. Foi um motivo de sarro depois. Mas muito legal. Um beijo para vocês todos aí, viu, dona Cacilda? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Mas fala aqui das locadoras. Se você foi dono de locadora, conte. Você ainda tem videocassete na tua casa? Ainda assiste? Eu tenho um monte de VHS aí, mas estão tudo embolorado. Pessoal, antes de finalizar, além do rolê do Douglas, que eu vou colocando aqui, de vez em quando pinta aqui na programação, vão surgir também agora alguns vlogs. Quer eu indo em algum lugar, filmando? Se inscreve no canal, dá o joinha. Esse joinha é muito importante para o YouTube, Por que é importante esse joinha? O YouTube entende que as pessoas estão gostando do meu vídeo. E com isso ele entrega o meu vídeo para mais pessoas. Pessoal, não temos mais tempo, ficamos por aqui. Ah, eu quero mandar um beijo para a tia Aninha. Tia Aninha, um beijo. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aqui. Tia Aninha, na verdade, é tia do tio Carlinhos. Pessoal, não temos mais tempo. Espero que todos vocês estejam bem, se protegendo contra a Covid. Use máscara, não se aglomere. Pessoal, vamos respeitar. A coisa está ficando feia de novo. E a gente não pode perder essa luta, tá bom? Um beijo. Um forte abraço. Tchau, tchau.